Abertura O caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022, a primeira partida, fase de grupos, é Brasil contra a Suíça. Vilani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. E o Brasil está pronto para o jogo. O Gaúcho Alisson no gol. Militão vai jogar com o Alexandro, um em cada lateral. Vinícius Júnior aparece com Rafinha, um de cada lado. E Richardson fecha a escalação do ataque. Túnel do tempo, Copa do Mundo, 1954. A seleção brasileira não sabia o regulamento e foi para o vestiário achando que foi eliminada, Caio. Pode isso? Pode. Foi na primeira fase contra a Iugoslávia. O Brasil não sabia que o empate classificava os dois times. Jogadores e dirigentes saíram do jogo chateados, de cabeça baixa, sem saber que tinham passado de fase. Do outro lado, a escalação também confirmada. Está na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática, vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo, FIFA. Vai ganhando o campo. Chega junto para bloquear a finalização. Falta. Bola parada para o Brasil. Esse cara aí não é destaque da nossa transmissão por acaso, Caio. Quero te ouvir. Olho nele. Joga e joga muito, Vilani. Tem muita habilidade com a bola. E sempre exige muita atenção da marcação adversária. Pode desequilibrar a partida. Rafinha. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Bom lançamento por cobertura. Passa. A marcação fica para trás. Faz a defesa, Alisson. Avança, conduz. Uma boa. Vini Júnior. Bora cruzada. Quero ver. Na trave. E vai para fora. Fred tem a bola. Rafinha com ela. Richardson. Por... Gol! Para não perder tempo, placar aberto. Era uma bola defensável. Era no canto que estava sendo coberto. Levou sorte na finalização. Eu confirmo o placar um a zero. Eu confirmo o placar um a zero. Vai conduzindo. Vai conduzindo e tem a opção. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. toque! перib 72,ver 그래서. monte I okay. Goal! Goal! Tocou! Goal! 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 Tocou! Goal! 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 Tira pela linha de fundo, é escanteio. Atenção, escanteio na área. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. O Brasil tem espaço, pode avançar pela lateral. Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. No travessão, está limpo ainda. E a bola vem tranquila para a defesa. É para vencer a trave que deu uma ajudinha, Caio. Lembrou muito aquele lance do Palhuca na final da Copa de 94. Brasil e Itália. Busca na internet aí, molecada. Eles perdem a posse. Shaquiri. Aí o Lucas Paquetá. Levantou a cabeça, cruzou, bola longa. Então tá, é isso. Chance desperdiçada. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Tem espaço, dá para descer. Bola na trave. O árbitro marca escanteio. Batida curtinha por ali. A batida. Vai bem o goleiro, defende. Cai o análise e confirma o que a gente já tinha conseguido ver ao vivo. Não entrou, amigo. É isso, essa nem precisava do auxílio tecnológico. A bola não chegou nem perto da linha do gol. Levanta para a área. O Brasil perde a bola, erra o passe. Sou. Arrisca. Boa bola enfiada. Boa bola enfiada. Tentativo de cobrança curta. Manda pelo alto para a área. Defesaça o goleiro. Faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar. Mas o goleiro está num dia inspirado. Escanteio é curto. Corta, Thiago Silva, o monstro. Evita o cruzamento. Arrisca para o gol. Pega firme o goleiro. Está aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Segundo tempo. A marcação bloqueia. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Vai partir para cima. Salva. Atira dali para matar a jogada. A bola muda de lado. Passa. A marcação fica para trás. Toma a bola dentro da área. Vinícius Júnior. Toque para o Vinícius Júnior. Falta. Bola parada para o Brasil. Substituição. Jogo parado. Pega o goleiro. E agradece. Falta mal batida. Envolou. Gol. Para deixar tudo igual. Olha. O replay reforça a sensação que eu tive na hora. Tudo bem que a bola foi rente a trape. Mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Vinícius Júnior. Toca no Richarlison. Vai bem da marcação para bloquear. Fernandes. Passe em profundidade. E aí. Bola recuperada para o Brasil. Tira do jeito que dá. Vem para o ataque o Brasil. Escanteio tudo igual. Olha a chance do gol aí. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Escanteio curto. A bola fica por ali. Vinícius Júnior corta para dentro. Vem para o Brasil. Pressão. Recupera a bola no ataque. Se atrapalhou. Saiu sozinho com a bola. O Brasil vai mexer. O Brasil vai mexer. Vinícius Júnior desperto sai da marcação. Isola no alto. Tira o perigo. Com a bola Rodrigo. Faz o desarme. Cede o arremesso. Vantagem. Vantagem. Continua com o Brasil. Toma a bola de carrinho. Bumbum no chão. Ricardo Rodrigues. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Pega o goleiro. Bumbum defesa. Volta aqui menina. Escapa não. Amarelo para ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem. Deixou o lance correr. Guardou o cartão para não prejudicar o ataque. E depois puniu. Cobrou na área. Faz a defesa Alisson. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. A zaga bloqueia. Atenção. Fim de jogo. Escanteio. Brasil tenta a vitória. Ele toca curto. Não cruza. Alex Telles. Froehler. Por cobertura. Boa bola. Tá na cara do gol. Salvo o goleiro. Que defesa sensacional, Caio. O goleiro foi decisivo. Ficou no mano a mano e evitou. O que provavelmente seria o gol da derrota do time. Bateu no meio da área. Falta marcada para o Brasil. Marquinhos. 43, segundo tempo. Falta pouco para acabar. Jogo empatado. O Brasil vem para o ataque tentando a vitória. Salva, some. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Para fazer. Para fazer. Para desempatar. Alisson flecha o gol. Bruno. no Guimarães é agora, bateu gol parece ser o gol da vitória parece sim agora só tem que jogar sério até o apito final, Vilani tá aí o replay passou como quis pela marcação e Dali na cara do gol não tinha como perder acabou deu o Brasil missão cumprida fim de papo uma vitória apertada que valoriza a personalidade desse grupo Luga, souberam se segurar no final pra garantir o bom resultado esse é o Richardson que a gente conhece fala Caio Vilani, o principal foi a vitória mas a atuação individual dele também merece elogios fez um gol e ainda mandou outra bola na trave tchau tchau Amém.